Segura! 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 Olha aí, ó! O homem fazendo graça! Queimei a mão! Queimei a mão na linha! Ai, bota! Mandaram ser isso, homem! Queimei a mão na linha! E tá no ao vivo aí, hein! Aqui ao vivo! Quem sabe faz ao vivo! Quem sabe! Não, isso aqui eu não vou dar conta não! Eu sou um mundinho! Dá, dá, mano! Vai fazendo isso! Aí! Vai na mão! Vai enrolando e baixando a varinha! Vai na mão! Cunhudo, Gustavo! Tá muito frouxo? Cunhudo? É grande! Tá muito frouxo? Não, tá não! Tá não! É que o peixe é grande mesmo! O cinturinho! Cinturinho na linha! Tá pegando na vandalinha aqui! Aqui, ó! Eu acho que o barco é melhor, né? Não, prego! Pega lá pra ver! Já vão querer o Jaú! Tá aí o Jaú, rapaz! Aqui, aqui! Esse aqui! Esse aqui! Esse aqui vai chamar Fernando! Fernando! Homenagem ao meu pai! Boa! Soltando ele que ele vai ir! Vai pra vida, garoto! Vem embora, Jaúzão! Vem com Deus! Vem embora! Vem embora! Rapaz! Vem embora! O que é isso? Ó, gente! Vocês lembram quando eu peguei o primeiro maior peixe meu tucunarela na lagoa lá da roça? E eu fiquei feliz demais? Agora vocês pensam a alegria minha num Jaú que eles falaram que deu 18kg! Mais ou menos! Eu tenho que agradecer esse homem aqui, ó! O pai do amendoim e o amendoim que foi que me ensinou a pescar! Não! Não é que eu agradeço você, cara! E outra! Faz menos de dois meses que você ensinou a pescar! Mais! O pescar é a mesma coisa! Tipo assim! Tá servindo igual uma terapia! De verdade mesmo! Eu não vou ensinar o seu, ué! Eu desci de mal, Adriano! Ah, eu tenho que agradecer a você, cara! Tamo junto! O champuzinho! Tamo junto, champu! Rancho vem ser feliz! Agradeço a você e o Rancho vem ser feliz! Ah, honra! E o Fael por estar banjando sua beleza aqui conosco! Ah, é! Eu vim cá só pra ver vocês! Você chegou agora? Demorou pra chegar? Pro amor de Deus, tubarão! O que aconteceu? Tem lanterna! Tem lanterna! Foi demais! O que aconteceu, champu? Ué! Você no meio do rio do Mato Grosso, da Amazona! Da Amazona! Não tem lanterna! Parou, ué! Cheio de mato! Cheio de mato enroscado no motor! Irmão, você não vira o tal do coisa lá? Quem? Você, ué! Vira bosta! Não! Não cagou porque não tinha bosta pro outro se tivesse cagado! Calma! O que é isso, Tachim? O que é isso? Exagero! Exagero não! Exagero não! A perna tá bamba! Bamba por quê? Aqui, a bambinha! Ó o breu que lê enfrentou! Liga! Ó o breu que lê enfrentou ali! Tchau! Tchau!